Olá, amigos. Sou a doutora Kelma Bezerra, pré-candidata vereadora. Estou aqui para chamar vocês para uma pequena palestra sobre política. Uma política séria, voltada para a família, para os valores que realmente merecem que a gente valorize. Uma saúde e qualidade, uma educação primorosa, como nos antigos tempos. Nós jamais devemos abrir mão desses valores. Um direito a uma assistência de verdade. Então, eu peço a vocês, meus amigos, que acreditem. Acreditem, sim, que na política ainda existem pessoas sérias, que têm muita vontade de trabalhar. E eu quero levar para vocês esses valores dentro da Câmara Municipal de Caxias. Proteja a vida!